Bem, nós estamos aqui em Miami e eu meio gripado com o Ferraz da Amex Center. Ferraz, tudo bom? Tudo bem e você? Tudo. Me fala uma coisa, quantas pessoas você acha que tem na sua loja aqui em Miami agora? Nós estamos em julho, vocês estão vendo essa matéria agora em agosto. Nós estamos em julho, no mês passado foi gravado isso. Eu acredito que nos dois andares nós tenhamos um pouco mais de 500 pessoas. São dois andares? Dois andares. O andar de cima é maior do que esse. O que você vende na sua loja? Tudo. Tudo, Tom. Tudo, tudo que o brasileiro precisa nós temos. Você tem... Nós temos uma experiência de três anos e estamos acumulando essa experiência com que os brasileiros vão pedindo, com as novidades que vão surgindo, nós temos tudo. Bom, por que que você não faz muita propaganda no Brasil? É muito difícil. Raramente eu vi aquela campanha com o Faustão e depois não vi mais nada. Agora, como é que você explica esse movimento todo aqui na sua loja? Bom, galera, nós fizemos uma campanha com o Faustão para tornar a loja com isso. Hoje, nós nos preocupamos mais com, pois a loja já está conhecida, em oferecer conforto, espaço, mercadorias novas, não vender mercadorias recondicionadas, entregar as mercadorias para os clientes, não vender alhos para o Bugales. Um restaurante de primeira qualidade com a loja brasileira. Vamos ser, muito gostoso. É isso aí, o segredo. Bom, uma dica do Shock Tour para você quando vier aqui para Miami, 7 de setembro, dia dos pais, não importa a ocasião. Conheça a Mac Center. Não é à toa que milhares de pessoas passam todos os dias aqui nessa loja e só nessa loja. Vamos lá, em julho, galera. Nós tivemos mais de 50 mil pessoas. Em julho, aqui? Passaram mais de 50 mil pessoas. É bom, hoje é o último dia do mês de julho, você já tem o balanço. Não, o último dia é quarta-feira. O último dia é quarta-feira? Hoje é o penúltimo dia, então. Bom, endereço, a Mac Center. É 60 North East 1ª Street, downtown. É no meio do downtown, 60 North East 1ª Street. 1ª Street. Telefone. 3-7-4-0-0-0-3. Se precisar buscar no hotel, alguém vai? Tem peru? Lógico, temos quatro vans. É só telefonar aqui? Só telefonar. Vai buscar no hotel? Você que quer fazer um grupo, quer conhecer a Mac Center, telefone, ele vai buscar no hotel e traz pra cá. Obrigado e conheça a Mac Center.